Olá pessoal, Vagadar Flashes, obrigado por acessar meu canal. É o seguinte, nós vamos dar início aqui no Eurotruck Simulator 2 a uma série de viagens, podemos chamar aqui assim de modo carreira. Simulação realista ou modo carreira. O que que é isso? Eu estou saindo aqui de São Paulo, os caras são aqui, são uns 10 para 7, 6 horas da manhã, eu saí de São Paulo, 6 horas da manhã, estou aqui na Castelo Branco. Eu estou na Rodovinha Castelo Branco, com uma carga aqui indo para... Não sei onde é que eu estou indo, onde é que eu vou aqui, peraí. Boa vista. Eu já venho, já faço isso aqui jogando, eu já jogo desse jeito, tá? Eu jogo o Eurotruck desse jeito aqui já, eu jogo a América Truck desse jeito já também, mas eu nunca fiz vídeo com essa sequência desse jeito, eu nunca fiz vídeo desse jeito. O que que eu vou fazer aqui? Eu iniciei ontem, eu comecei ontem no América Truck, a mesma coisa, no América Truck Simulator, eu comecei também um início de carreira. Eu peguei uma carga lá no América Truck, estou fazendo lá, e peguei aqui no Eurotruck, eu vou fazer a mesma coisa, por grande coincidência, no América Truck, eu peguei uma carga de... Não sei, acho que é cascalho, se eu não me engano, carga de cascalho, o reboque que eu peguei é um tipo reboque basculante, né, esses reboques para carregar cascalho, e aqui no Eurotruck eu fui pegar uma carga, acabei pegando, o mesmo tipo de carga, um caminhão basculante, pegar um caminhão basculante, a mesma coisa. O que que é esse modo, simulação realista, esse modo carreira aqui que eu falo? É o seguinte, como é que eu jogo aqui o Eurotruck e o América Truck? Eu acabei de sair de São Paulo, que é onde é a minha sede, onde é a minha casa, que é São Paulo, acabei de sair de São Paulo, estou indo aqui para essa viagem, eles esqueceram que eu vou de novo, para a Boa Vista. Estou indo aqui para a Boa Vista. Quando eu chegar em Boa Vista, e aí, precisa parar também, quando eu chegar em Boa Vista, eu vou descarregar isso aqui, e lá em Boa Vista mesmo, exatamente na empresa onde eu descarreguei, eu já vou pegar outra carga de lá, dessa mesma empresa, e ir para onde ela for, para onde ela tiver carga. Se provavelmente acontecer de não ter nenhuma carga nessa empresa, o que é muito difícil, nessa empresa não tiver nenhuma carga, eu procuro em qualquer outra empresa da mesma cidade, em Boa Vista, qualquer carga, para qualquer lugar, e vou embora, vou dirigindo. Chegar no destino onde eu fui levar essa carga, chegou lá, descarregou a carga, eu vou pegar na mesma empresa uma outra carga, para qualquer lugar, e vou embora. Então, é sem parar, de uma cidade para outra, 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 por quê? O nome do jogo aqui é simulador, é Europark Simulator, então é um simulador. Não basta você apenas simular aqui, os engasos, o fato de você dirigir um caminho, pegar o caminho e dirigir, sem mais nem menos. Deixa eu parar aqui para tomar um café. Vamos parar aqui para tomar um cafezinho, café da manhã, vamos tomar um café da manhã aqui. Quando é que eu posso parar aqui? Ah, ali, já vim para o lugar errado ali, a parada ali. É o seguinte, então, não dá para você por aí simplesmente ficar, só dirigindo o caminhão, sem, né? Dirigiu, sem mais nem menos. O negócio interessante é você simular realmente a vida de um motorista de caminhão, de um caminhoneiro. Como se fosse uma coisa mais realista, né? Uma simulação, uma coisa mais real. Ixi, parar aqui para tomar um café. Vai, parei aqui. Nós vamos parar aqui, tomar um cafezinho. Então, 10 para 17, uns 15 minutinhos de parada aqui. Quer ver? Eu volto, uns 15 minutos eu volto já já aqui, continuo com a história e já continuamos com o videojogo aqui. 15 minutos para tomar um café. 7,54, lá para umas 8,15, mais ou menos a gente volta aqui. Volto já já aí. Ah, vamos lá continuar aqui então. Já passei até da hora que já estou... Pomei meu cafezinho aqui, já deu 8,19. Vamos embora. É... Continuando a explicação aqui. Tá, tirando o retalho. Tá, tirando o retalho, pode eu... O que que é essa... Essa... Essa brincadeira aqui então. Vocês viram que eu já parei aqui para tomar um café. Né? Então, já fiz uma simulação aqui de que o motorista teve que tomar um café. Tá? É... Parte da simulação. Por quê? O motorista levantou... Cinco e pouco da manhã aqui. Né? Levantou o motor cinco, cinco horas da manhã. Tomou um boi e se arrumou. Pá! E fui lá para a empresa para pegar a carga. Vamos para a empresa para pegar a carga. Não teve tempo de tomar... Tomou um café decente. Eita, agora não entra aqui. Hehehe, legal. Ei, não é? Agora não entra mesmo. É para você errou. Eu não teve tempo de tomar um café decente. Sai daí, eu não tiro esse negócio. É, então... Estava de manhã, às sete horas da manhã. Papo com pum pum. Tá, amor. Tá com fome. Para aqui. Nesse restaurante, tomei um café da manhã. Café com leite, um pão com mortadela, um pão com margarina, sei lá. Um cafezinho da manhã. Cara, vamos seguir viagem. E quando for meio-dia, uma hora por volta, meio-dia. Puta, puta, trânsito da pôrra. Meio-dia, uma hora, alguma coisa assim. Eu vou procurar um lugar, um outro restaurante, uma outra parada. Parar para o motorista almoçar. Dar uma descansada. Agora vai, olha. Aham, olha. Para para o motorista almoçar, dar aquela descansada. Depois continua a viagem. Tem que parar para almoçar, parar para jantar, parar para tomar um café, parar para dormir. Fazer uma simulação mais realista de outra vida de um caminhoneiro. Como eu falei, eu já jogo desse jeito. Eu nunca fiz vídeo nessa sequência desse jeito, por causa da duração das viagens que eu pego. Essa aqui, por exemplo, vai durar. Quantas horas tem aqui? Espera aí. 85 horas. São 85 horas de viagem. 85 horas de viagem aqui no jogo, dá mais de 9 horas de vídeo. Mas dá mais de 9 horas de jogo, também dá mais de 9 horas de vídeo. Como é que eu vou fazer? É o pessoal. Como é que eu vou fazer um vídeo de 9 horas? Não dá, né? Fazer um vídeo de 9 horas. Mas aí me bateu a ideia de fazer o que eu vou chamar aqui de modo carreira. Ou seja, fazer na sequência. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu não vou, logicamente, gravar as 9 horas total de jogo aqui. Jogar as 9 horas direto. Nem sequer vou jogar 9 horas direto, né? Eu vou jogar aqui. Quando der mais ou menos uma hora de gravação de vídeo, eu paro. A gravação de vídeo. Encerro aquele vídeo. Depois começo de novo. Vou gravando. Opa, vou fazer aí uns 9 vídeos de mais ou menos uma hora a cada um. Para dar aqui o total da viagem. Nesse caso aqui, né? Que vai dar esse total. Essas 9 horas. Se eu pegar uma viagem mais curta de uma aqui. E dê mais 3 horas de vídeo. Então eu faço 3. Divido em 3 vídeos de 1 hora cada um. Então, desse jeito. Qual é a ideia da simulação? Então, como eu disse, isso aqui é um simulador. Eurotrunk Simulator. Não basta apenas simular, não dirigir, pegar o caminhão e sair dirigindo aqui na estrada. Então, é um simulador como se fosse um motorista de verdade. Uma coisa mais realista possível. Então, é um motorista que eu, por exemplo, eu acabei de comprar um caminhão. Comprei meu caminhão, próprio caminhão. Estou com meu próprio caminhão aqui, né? A ideia é fazer uma empresa, fazer a empresa crescer. Então, o negócio é ganhar dinheiro, tá? O que eu quero aqui é ganhar dinheiro. Eu não posso chegar lá nessa cidade onde eu vou fazer a entrega da carga aqui. Ou em qualquer cidade que eu vá. Chega na cidade, pegou uma carga. Chega na cidade, entrega a carga. Vou voltar aqui para São Paulo com o caminhão vazio. Vou botar prejuízo, né? Vou gastar combustível, pneu, desgaste do caminhão. Bota prejuízo da piroca. Não pode, pô. Inclusive, eu jogo desse jeito e fiz um vídeo aqui. Tem um vídeo no canal ensinando como é que se joga desse jeito aqui. Que é um jeito legal de você ganhar dinheiro rápido e fácil no Eurocrump, tá? Exatamente. Jogar com... Depois que você... No vídeo eu explico direitinho. Aqui no caso eu vou falar com o seu próprio caminhão. Porque eu já comprei meu próprio caminhão e estou jogando com o próprio caminhão. Então, a ideia é jogar só com o caminhão, não com o reboque. Só com o próprio caminhão. E aí, se você pegar um rebote, você vai ficar limitado a cargas específicas para aquele reboque. Continue à direita e depois pegue a saída... Pode acontecer de você chegar na cidade onde você entregou a carga lá com aquele reboque e não ter nenhuma carga... Pegue saída à direita. Disponível para aquele reboque que você está. Então, acaba não dando certo. Aí, vai dar prejuízo. Então, vai só com o caminhão, com o seu caminhão. Você pode pegar qualquer carga, qualquer tipo de reboque, né? Então, é mais tranquilo. Então, a ideia é essa. Chegou na cidade onde você vai entregar a carga... Já pega outra, de preferência na mesma empresa onde você fez a entrega. Já pega outra carga dali, seja lá para onde for. E vai rodando. É o jeito que eu jogo e é o jeito que eu ensino no vídeo que eu fiz aí de como ganhar dinheiro de uma maneira rápida e simples e fácil no Euro Truck Simulator e no America Truck Simulator. Dá para fazer nos dois. É o jeito que eu jogo nos dois. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Agora, você vai avisar, filha, bem em cima da piroca toca? Ah, o cara entrou lá, beleza. Outra coisa, como eu disse, é simulador. Simulador. Simulação. Então, a única simulação que o jogo tem aqui é de cansaço, né? Desgaste físico do motorista, cansaço. Se você deixar ativada a opção lá de cansaço do motorista, né? Você está dirigindo aqui, o motorista começa a bocejar, começa a bocejar, começa a bocejar. Daqui a pouco a tela começa a escurecer. Estimulando que o motorista está cochilando ou está dormindo no volante, né? Porque a tela começa a escurecer como se o motorista estivesse fechando o olho. É do que a simulação que tem. Não tem simulação de fome. Não tem simulação de necessidades físicas, né? O motorista não precisa ir no banheiro. O motorista não fica com fome, nada disso. Então, eu não uso a simulação do cansaço. Eu simulo por conta própria aqui, então eu estou dirigindo. É de manhã agora, às 10 e tal, tal. Quando eu chegar à noite, eu procuro um lugar, paro e durmo, né? Passo como se o motorista estivesse dormindo. Eu mesmo simulo. Faz ele dormir 6, 8 horas aí e tal. Simulo a situação de fome. O motorista tem que comer, tem que ficar com fome. Então, simula o motorista com fome. Como vocês viram, acabei de fazer aí. Parei ali para tomar um café da manhã. Quando por meio-dia, uma hora mais ou menos, eu estou procurando um lugar para parar para almoçar. Tem que almoçar. Quando por 8 horas, 9 horas da noite, eu estou procurando um lugar para jantar. Tem que fazer o motorista jantar. Nesse entre meio, entre parada para almoço e janta, entre o levantar de manhã e continuar até a hora do almoço e coisa e tal. Você tem que dar uma parada em algum lugar para o motorista tomar um café. Café da manhã, café da tarde, coisa e tal. E ir no banheiro. Tem que parar para o motorista ir no banheiro. Tem que fazer um banheiro. Abastecimento do caminhão. Lógico que você tem que abastecer, senão o caminhão não vai andar mesmo. Fazer a manutenção, parar... Fica em frente. Sempre dar uma olhada nos pneus, como é que estão. Parar em borracheiro, consortar pneu, fazer... Balançamento de rodas. Dar uma geral no pneu. Dar uma geral no caminhão. Sempre levar na oficina, dar aquela geral no caminhão, na oficina. Dar aquela simulação legal. Eu jogo desse jeito. Eu não fazia vídeos exatamente por causa da duração das viagens. Eu pego quando eu estou jogando sozinho para mim, para curtir aqui. Para eu curtir quando eu estou jogando. Eu costumo pegar viagens muito longas. Que é para pegar um cascau ilegal. Então, os vídeos ficariam longos. Acabei nunca fazendo esse tipo de coisa. Até que dê essa ideia. Eu vou fazer uma série. Então, pega a série. Grava aqui. Mais ou menos uma hora de vídeo. Dê uma hora de vídeo, corta. Depende da situação. Se der uma hora e der a hora do cara dormir. Então, eu ponho o cara para dormir. Depois, continua o vídeo. Se nessa hora de jogo der horário de almoço. Ou janta bom. Até ele para almoçar, jantar. Qualquer coisa. O que for que dá para fazer. O que tiver, não. Conforme der a hora de vídeo. A gente para, corta o vídeo. E continua no seguinte. Simulando uma parada para almoço. Parada para janta. Parada para descanso. Ou parada para dormir. Qualquer coisa. Seja lá o que for. E vamos continuar. Agora. E roda, 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 roda. O negócio é levantar dinheiro. Levantar cascaio. Quem quiser conferir aí. É o vídeo que eu coloquei aí. Ensinando como é que joga. Como é que faz desse jeito aqui. Como ganhar dinheiro fácil e rápido no Euro Truck Simulator 2. Vejo no America Truck Simulator. Eu tenho no canal aí. Um vídeo que ensina como jogar isso aí. Como pegar as cargas. Como selecionar o tipo de carga. Dá uma conferida. Dá que é legal. Aí. Eu iniciei. Tive essa ideia de iniciar. No America. Eu estava jogando America Truck. Tive essa ideia. Eu iniciei no America Truck. É esse modo. Comecei a fazer. Esse modo. Eu peguei uma viagem de 35 horas. Eu comecei a fazer. Já fiz a primeira parte. E vou fazer aqui também a mesma coisa. Essa viagem aqui. Aqui vai dar. Lá. Lá. É uma viagem de 31 horas. Dá 3 horas e pouco de vídeo. Aqui vai dar umas 9 horas de vídeo. Então nós vamos dividir em 9. Acho que 9 partes. 9 vídeos. E mais ou menos uma hora cada um. Marro ou menos isso. Mais ou menos uma hora cada um. Que não dá para. Tipo. Deu uma hora. Pum. Parou. Não vou parar o caminhão no meio do caminho. Parar o caminhão no meio da pista aqui. Então eu já tenho que. Procurar um local para parar. Dependendo da hora do jogo. Que coincide com uma hora de vídeo. Uma hora do descoberto. Então se der. Eu estiver jogando. Vai dead. Mais ou menos uma hora de vídeo. Uma hora de jogo aqui. E estiver na hora do almoço. Eu vou procurar um lugar para parar. Para ele almoçar. E aí eu encerro o vídeo. E continuo depois. Na sequência. A continuação depois do almoço. Se for na hora de dormir. Paro para dormir. Tá bom. E vamos desse jeito aí. Nessa. Demulação mais realista. É um negócio de um jeito mais gostoso de jogar. Porque o jogo infelizmente não simula. Como eu falei. Não simula fome. Não tem simulação de fome. Não tem simulação de necessidade física do motorista. Não tem. Não tem simulação de pneu murcho. De pneu furado. Não tem. Não é um simulador tão simulador assim. Falta muita coisa para esse simulador. Caramba mano. Ah filho. Ah muita coisa precisou ser chamada de simulador. Está sendo lançado. Acho que não foi lançado. Vai ser lançado agora em setembro. Parece aí. Um jogo de simulador de caminhão também. É chamado Alaska Truck Simulator. Não é da SS. É de outra empresa. Esse é Alaska. O motorista sai. Você sai com o motorista do caminhão. Consegue andar com o motorista. Precisa comer. O motorista tem que comer. O motorista tem que ir no banheiro. Tem que trocar pneu do caminhão. O pneu do caminhão fura. É um simulador mais simulador do que o Euro Truck. E do que o Air e do que o America Truck Simulator. Não é baseado na ideia dele. Como eu falei. Eu já jogo desse jeito. Aqui faz tempo que eu jogo assim. É para simular. Vamos simular direito. Vamos fazer a simulação do jeito que tem que ser feito. É mais gostoso. Fica. Eu pego simplesmente pegar uma carga e sair dirigindo o caminhão. É torto direito. Enfiando o pé no acelerador. Passando, fazendo qualquer coisa. Eu estou jogando aqui no mapa EA Brasil. Que é o mapa que eu mais gosto de jogar. Peguei essa viagem de São Paulo aqui agora. É... É Mato Grosso, né? Mas se aparecer... Caso apareça uma carga indo para a Europa também. Eu vou fazer também. Vou morar. Um bar para a Europa lá. Seja lá para onde for a carga. Não interessa. O que interessa é que o pagamento seja bom. Que a paga seja boa. E o que interessa aqui é ganhar dinheiro. Estamos pensando como empresários. Como empreendedores. Quando der uma oportunidade De pegar uma carga que volte para... Tipo, a minha sede, né? A minha cidade é São Paulo. Pegou uma carga que dê para voltar para São Paulo. Vem aí. Pegou uma carga que dê para voltar para São Paulo. Voltou para São Paulo. A gente, tipo, simula, né? Como é? Voltou, beleza. Voltou para casa. Voltou para São Paulo. Entrega a carga e vai para a garagem. Vai para casa. Dá uma descansada. Uns dois, três dias. Uns dois dias. Dá uma descansada. E ripa na chulipa de novo. Eu não dirijo sábado e domingo. Eu não trabalho sábado e domingo. A não ser que eu esteja com a carga. E esteja dirigindo. Pô, hoje que dia que é hoje aqui? Hoje é sexta-feira. Tá vendo? Então, eu vou dirigir sábado e domingo. Porque hoje é sexta-feira. Uma oitenta e três horas. Senão estou um. Não posso parar sábado e domingo. E ir em frente. Ficar sábado e domingo sem dirigir. Senão, não vai dar tempo de chegar com a carga lá. Então, eu vou ter que passar esse sábado e esse domingo dirigindo. Eu estou com a carga. Mas caso, tipo, chego na cidade lá. Um lugar não tem que fazer entrega. Se eu chegar numa sexta-feira. Entrego a carga sexta-feira. Diz que eu não sou sábado e domingo. Se eu chegar no sábado. Eu passo o domingo descansando. E na segunda-feira que eu vou pegar a carga. Caso, eu chegue segunda, terça, quarta ou quinta-feira na cidade. Chegou. Chegou. Descarrega. Já pega a carga. E para a racholimpa eu vou embora. Eu nunca fui caminhoneiro. Não sou caminhoneiro. Nunca dirigi um caminhão na minha vida. Mas acho que deve ser mais ou menos assim que os caras fazem. Mais ou menos por aí. O que não pode acontecer é você entregar a carga em alguma cidade. E voltar de mãos vazias. Esteja você só com o caminhão. Esteja você com o seu reboque. E você não pode voltar vazio. Tem restaurante aí? Não. Não, até hoje atual. Já está aqui. Era são meio-dia. Quase uma hora. Já está procurando um lugar para almoçar. Aqui o motorista já está com fome. Procurando um lugar para bater um rango. Está na hora do almoço. O ruim desse jogo, como eu falei, esse jogo não simula muita coisa. Não tem muita simulação. Então não tem essa coisa de simulação de fome. No mapa original, nos mapas originais, no mapa original e nas DLCs originais do jogo lá na Europa. É praticamente impossível você simular esse tipo de coisa. Porque não existe parada com restaurante praticamente em lugar nenhum. Eles não pensaram nesse assunto. De que o motorista tem que comer. Ele tem que simular fome. O motorista tem que parar para comer. Não existe no mapa original uma parada com restaurante, uma lanchonete, um capelha-mão. Não tem isso. Felizmente aqui no mapa Brasil, eles pensaram nesse assunto. E tem legal para você simular isso, tanto jogando com o caminhão, quanto simulando com o ônibus. Tem aquelas paradas de ônibus, que eles pensaram. Não tem bastante, faltam algumas ainda. Mas tem algumas, tem... É, tem... Veja o que aconteceu. Já pifou o caminhão. E aí, tá. Ué. Mas tem aqui no mapa Brasil, tem vários lugares aí. E dá para... Como aquele ônibus aparelho é para tomar café da manhã, tem vários lugares aí no meio das estradas aí. E dá para a gente fazer essa simulação. Se pegar um trecho muito longo que não tenha... Será que você vai passar? Não vai para você ver. Está demorando. Você não acha qualquer lugar para parar, para fazer essa simulação. Não tem nenhum custo, nenhum restaurante, nenhuma parada de caminhão com o restaurante para você parar e simular o almoço, a janta, coisa e tal. E a gente procura um... É uma dessas paradas, esse descanso de caminhão, coisa e tal. Para o caminhão lá e faz aquele rango carreteiro, né? Seguro lá. Faz de conta que o motorista fez o rango carreteiro lá. Cozinhou do lado do caminhão, como eles fazem ali. De uma forma ou de outra, sem parar para comer. Tem que parar para comer, sair e jantar. De uma forma ou de outra, tem que parar para comer, sair e jantar e tomar um café, dar uma descansada. Tem que simular. E tudo isso... Fazendo a entrega dentro do prazo, né? Não pode atrasar a entrega também. Tem que... Chegar no horário, chegar a tempo lá. Olha lá. Olha o cometão. E aí eu estou vendo que eu vou ter que parar no meio da pista para ir em algum lugar para comer, porque não tem restaurante franque não, hein? Que horas são? Dizem para as duas, né? Até umas duas e meia, não achar o lugar, não tem restaurante. Eu vou ter que encostar o caminhão em algum lugar aí e cozinhar o... Fazer um... Arroz carreteiro, um feijão tropeiro aqui para comer. E aí já está batendo a fome aqui. Eu acho que não vai ter mesmo. É, vou parar aqui. Ah, tem uma área de descanso aqui na frente. Eu vou parar nessa área de descanso aqui. E fazer um feijão tropeiro aqui, um arroz carreteiro. Não tem restaurante. Vamos parar aqui na área de descanso. Só tem aqui. Não, vou parar. Vou parar aqui mesmo. É, ó. Parar por aqui. Não tem restaurante. Vamos parar aqui e fazer um tropeiro aqui. É aqui, ó. Parou aqui. Então, duas e quinze. Vamos parar uma parada de uma hora aqui. Até preparar a comida aqui, fazer o rango aqui. O almoço, o tal, comida daquela descansadinha. Mais ou menos uma hora de parada aqui para o motorista se alimentar. Voltamos já, já, hein. E bora continuar com a nossa viagem aqui, ó. Quatro horas. A gente já comeu. Já deu uma descansada. Dirigimos pra caramba, né? Tá? Já comemos, já descansamos. Bora direto aqui. Prosseguindo com a nossa viagem aqui? Dá pra ir até umas nove horas da noite. Tranquilão aí. Umas nove, dez horas que seja. Eu sei lá, até. Até umas dez horas. Dá pra ir direto, tranquilo? Parou? Parou nada. Obrigado, hein? Estava muito preparado? Agora eu não entro de novo aqui? Ah, vou jogar um pouquinho mais pra frente aqui, ver se alguém resolve parar. Peraí, agora ferrou de vez. Agora ferrou de vez. É uma hora parado aqui, tentando entrar na pista agora. Olha aí, ó. Caraca, mano. Ocha, saco, mano. E aí, fia, vou. Não é como entrar aqui? Olha! Não pode, não, veis? A pista de lá vazia, todo mundo na pista de cá. Vem, vamos, a pista de lá. Olha o meu saco, ó. Olha. Todo mundo na pista de cá, vai, não vai, não vai, a pista de lá. Está no traffic, ó. Olha. Ah, brinco. Ó, vai parar, não? Cacete, filho. Fica até que horas parando aqui? Meia hora parada aqui esperando pra entrar. Ô, meu. Cacete, cara. Ué, para. Para na marra aí que eu vou entrar, pô. Ó, pô, louco, cara. Isso? Meia hora pra entrar numa porra da opista, ó. Meia paixona de mudar de faixa pra eu entrar aqui? A faixa da esquerda aqui vazia, todo mundo na faixa da direita. Quem não abre, uma passagezinha pra gente entrar, pô. Ah, pessoal, tu não tem educação, mano. Você entrar nesse tipo de rodovia assim, que tem essas pistas assim, você vê que alguém vai entrar, pô. Joga o carro pra pista. Pra pista da esquerda, pra dar entrada pra pessoa ali, pô. Pô, coitado. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. E toca a nossa simulação, ó. Porque se pode eu vou no Boa Vista, é isso? Boa Vista. Boa Vista é... Mato Grosso? Goiás? Uma Goiás? Tá ruim de geografia. Agora tu vai pra esquerda, pô. Ó, ó. Agora a pista ficou limpinha, ficou vazia. Vai. Sacanagem, ó. Boa Vista. Boa Vista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Eu fiz um negócio parecido, pode-se dizer que fiz uma, cheguei a fazer uma seriezinha parecida, aqui no Euro Truck mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tá muito cedo né, para parar em hotel. Se fosse mais tarde eu já ficava por aqui mesmo. Oito horas E início do trecho de serra, né, para variar Nossa, tá escuro pra caraca Puta breu, mano Tá bom, não menti, é só um pouquinho mais, caramba Um pouquinho só Tô diminuindo, tá bom assim agora? E cadê a Fernandinha que não fala mais nada? Tá dormindo, Fernandinha? Fernandinha dormiu Pelo que eu vejo aqui, acho que nesse caminho, nesse trechinho Só vai ter esses postinhos simples assim, né Só postinhos simples Tem cara de ter restaurante em lugar nenhum Já são 15 para as 9 Não tá com cara de ter algum restaurante legal por aí, não Vou ter que arrumar para achar um Uma área de descanso aí E fazer outro carreteiro É uma área de descanso aí Ok E aí É, só tem esses postinhos assim Simplesinhos Agora você vai fazer igual um amigo Encostar o caminhão na beira da estrada E aí Fazer um carreteiro Acho que não vai ter lugar pra parar não E a hora vai passando 9h15 já Estamos dirigindo a 5h já Direto da 15h E aí 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 Mais um posto O que é aquilo lá Não é só uma placa Nem posto de combustível não é Uma placa só Ah não tem Tem lugar pra parar aqui também E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL O DEU! Pô, você tá muito lento lá atrás, filho. Muito lentão. Eu tô mais leve que o Seixo. Onde é que eu vou parar agora? Vai ter que arrumar um posto com cobertura. Tá, agora ferrou legal, hein? A estômago do motorista tá lá nas costas já, tá? Aquela fome já achando que tá, né? 10h25. Ah, se a gente tiver chovendo, eu poderia encostar o caminhão por aqui mesmo. Não tem lugar pra parar aqui, ó, tranquila. Paga o caminhão num canto aqui, pá, faz um carreterão da hora aí, um pau. Tá bom, mas com essa chuva não dá. Paga, tem uma cidade perto, mano. Eu tava desentro, não é que eu vim parar aqui? Não é que eu fui me meter? O que que é? Desvio na pista. Desvio na pista. Tá, sim. Tem um posto de gasolina ali. mas eu acho que e mesmo o próximo dá mais uma esticadinha já tem um cara parado aí também você acha um posto melhor para falar melhor para falar que tava 10 para as 11 já nessa velocidade de 80 também que o pé no saco de uma puxada aí se tem mais um posto aí na frente vou ser obrigado a parar aqui e aqui na tá na contra mão oposta por cima a cara parou ali ó para aqui mesmo tem que parar aqui não tem jeito e eu vou dar uma reabastecida aqui aproveitando puxa dá uma calibrado no combustível aqui já completamos um pouco do combustível aqui eu vou encostar o caminhão já tem um pessoal dormindo aqui ó tem três dormindo aqui outro dormindo do lado ali já passa um rango aqui gostar aqui mesmo vamos encostar aqui ó e bater um rango ali embaixo nada da cobertura do do posto e aí e aí a idéia é que é a seguinte a chora são 11 horas e 11 minutos já deve ter dado mais ou menos Uma hora de jogo, uma hora de gravação E de vídeo, tá? E a garganta ruim Esse tempo seco Tá chovendo ali, mas aqui tá seco Então, 11 horas e 10 minutos Eu vou parar aqui Nós vamos ali embaixo Ali do Da marquise ali Do posto ali Preparar um rango ali, ó Tem um pessoal dormindo aqui Tem outro caminhoneiro dormindo ali Cadê? Cadê? Aproveitar que tem companhia Vou fazer uma janta aqui Vamos jantar Jantar, dormir E amanhã São 11 horas, né? Aparece 6, 6, 6 e pouco Levanta aqui E toca a viagem de novo Segue a viagem amanhã Beleza, pessoal? Essa é a ideia, então Daqui de fazer a simulação real Essa sequência de vídeos Uma carreira, tá? A ideia é essa aqui Nós vamos lá Até essa Boa Vista A gente vai fazer a carga Parando desse jeito aqui Pra almoçar, jantar Tomar um café Motorista, descansar Usar o banheiro Vai usar o banheiro do posto ali mesmo Dormir Essa coisa toda Coisa e papapá Chegando lá na cidade Pega outra carga Vai pra outro lugar E bora rodar aqui A Boa Vista 2 Com o Stock Car Brasil Corrida de Fusquinha E outras corridas Coisa e tal Tem NASCAR Tem início de gameplay Dicas legais Então se inscreve no canal aí Ativa o sininho Pra não perder as novidades Obrigado por ter acompanhado Até aqui Não deixem de acompanhar A próxima sequência Da nossa viagem aqui Tá? O próximo vídeo Obrigado por ter acompanhado Aquele abraço Nos vemos na próxima E por hoje é só pessoal Obrigado por acessarem o canal Não se esqueça de deixar o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Pra receber as novidades Um abraço E até a próxima